Oh, Senhor, Dono da Casa, Lá vai a, lá vai a Vossa Saúde. Não vim tarde, não vim tarde, nem vim cedo. Vim foi às, vim foi às horas que pude. Vim foi às, vim foi às horas que pude. Jacob, passa lá para casinho, passa lá para fora. Já chegou, já chegou à vossa porta. Quem havia, quem havia de chegar? Nós viemos, nós viemos vos visitar. Ai, por ser, ai, por ser dia de matança. Nós viemos visitar, por ser dia, por ser dia de matança. Abre-me, abre-me a tua porta. Quem está, quem está, muita geada. Abre-me a tua porta. Quem está, quem está, que está, muita geada. Quem está, quem está, muita geada. Quem está, quem está, muita geada. E no fim, e no fim, não custou nada. E no fim, e no fim, não custou nada. E no fim, e no fim, não custou nada. E no fim, e no fim, não custou nada. E no fim, e no fim, não custou nada. E no fim, e no fim, não custou nada. E no fim, e no fim, não custou nada. E no fim, e no fim, não custou nada. E no fim, e no fim, não custou nada. E no fim, e no fim, não custou nada. E no fim, e no fim, não custou nada. E no fim, e no fim, não custou nada. E no fim, e no fim, não custou nada. E no fim, e no fim, e no fim, não custou nada. E no fim, e no fim, e no fim, não custou nada. E no fim, e no fim, e no fim, não custou nada. E no fim, e no fim, não custou nada. E no fim, e no fim, e no fim, não custou nada. E no fim, e no fim, não custou nada. E no fim, e no fim, não custou nada. 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 A verdade, usar o termo porque termo judio, cantar, dançar com amiguinho. A vida deve ser apreciada, e a vida não deve ser abusada, a vida o conferta do Senhor, e deve ser vivida em paz e amor. A vida deve ser apreciada, e a vida não deve ser abusada, a vida o conferta do Senhor, e deve ser vivida em paz e amor. Amiga roba! Aqui é o meu querido cunhade Gilberto, e à minha querida Imal. Em especial ao meu cunhado, porque ele faz há-nos hoje estado aniversário, e em especial uma grande salva de palmas a ele. Viva o Gilberto! Linda! Androida! Da vida do meu cunhado Gilberto e da minha querida irmã Fátima Teve aqui um grupo de reis cantámos, rímos, brincámos, poemos e foi um espetáculo Exatamente, foi um espetáculo Lembranças de uma gira e da minha filha e foi uma grande surpresa que quisemos fazer aqui a este casal que chegou de fora no domingo e hoje veio-me visitar já o ano passado tinham estado na minha casa e onde vivo mais vezes é um casal que faz parte já da minha família e também agora quero fazer um agradecimento muito especial à Senhora Maria João e a todas as amigas dela que contribuíram para as festas de Nossa Senhora do Porto a todas elas de um bem-haja e para a Senhora Lúcia Rocha e seu marido também daqui vai um grande agradecimento da parte da Nélia e que Nossa Senhora acusa bem sobre tudo o que eles fizeram para a gente são lembranças que nunca nos vão esquecer e também em especial agradecer aqui a este casal que também fizeram muito por Nossa Senhora do Porto que nos ajudaram muito porque sem eles a gente não tinha conseguido fazer a Rainha como vamos fazer e à sua filha Paula também que deu-nos uma grande lembrança e à Solzinha a sua filha Solzinha também são pessoas impecáveis pessoas amigas pessoas que já fazem parte da nossa família para todos eles que Nossa Senhora do Porto os abençoe e um bem-haja a eles todos e a estas famílias de fora que nos ajudaram um bem-haja e que Nossa Senhora do Porto os abençoe em tudo assim seja e está tudo preparado e alinhavado para no dia 25 começar as festas dessa Feira do Porto Exatamente vai ter Rainha que há muitos anos já há mais de 20 anos que não tem Rainha Exatamente há 20 anos que não havia não havia Rainha aqui em São João Deus nem dentro no nosso bairro este ano como fui da comissão mas a minha filha e o Leger destinámos a fazer Rainha espero que as pessoas gostem e que nos venham a apoiar um bem-haja um bem-haja nasceu mais a você nesta data querida muitas felicidades oito anos de vida hoje é dia de festa cantam as nossas almas para o velho Gilberto um abraço de saudade com uma salva de pau pés parabéns Peçada Peçada com a risada Um abraço de saudade Este amigo da terceira